O véi gostou, o véi gostou, o véi tem cara de vereador esse... Quem aqui já sentiu vontade de comer a fia e a soga? Queria comer tua soga? A dos outros também. Eu comeria tua mãe, nem conheço, mas eu comeria. A dos outros, mas... Na dia da véia, o vegetal, faz dois anos, vou da cama, só no respirador. A véia, mas tá no respirador? Pô! É! Parece um que ele... Ele tá diminuindo a soga. A véia, parece um torresminho. Tá falando da tua mãe, tá vendo? Não, você tem cinquenta? Eu não daria cinquenta pra você. Daria dezenove. Vai sobrar um torresminho pra tu, vai sobrar... Não, eu falo... Todo homem que já assistiu o filme, pô, não assistiu? Comendo a... Ai, família fodida. Não tem um filme da família fodida? Comendo a fia e a sogra ao mesmo tempo. E lambendo o pau do sogro. Tem um filme? Tem um filme assim? Eu não sou devassa. Eu vou atardecer isso. Tem um amigo meu que teve essa chance. Essa chance. Eu não gosto de mentira. Não. Não. Tudo que eu conto essa caralha aqui é verdade. Não, eu não gosto de mentira. É um menino que trabalha comigo. Eu vou chamar ele pra vocês verem. Cadê o Augusto? Tá aí, vem aqui. Você trabalha pra mim. Vem aqui. Vem aqui. Você trabalha pra mim. Vem aqui. Pessoal, achar que é mentira minha. Vem aqui, filho da puta. Vem aqui, ó. Tem sim. Você trabalha pra mim. Trabalha pra mim esse rapaz aqui, ó. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Você vai ser humilhado agora. Chifreiro da puta, trabalha pra mim. E aí o que acontece? E eu fiz uma entrevista com ele. Ele não bebe. Ele não fuma. É intolerante à lactose, à glúte. Nem pra chupar pica, preste isso aqui. Escute. Mas é transarindo. É transarindo. Ele já comeu, pessoal? Ele tem uma carinha bonitinha assim, de não sei o que. Ele já comeu, pessoal? Ele já comeu. Ele é bom. Ele é bonício. Ele é bonício. Juro pra você que é verdade. Ele tá aqui pra... Não. Eu tenho que mostrar a vítima. Nós estávamos em São Paulo. Esse final de semana agora. Aí acabou o show. Nós fomos pro hotel. Cheguei no hotel. E eu comecei a conversar com a garota que era minha amiga lá. Preste atenção. Duas irmãs e a mãe estavam juntas. As duas irmãs muito gostosas. Muito. E a mãe das gurias bem comível. Bem comível. Bem comível. Tipo tu. Bem comível. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Era bem tipo... Era tipo... Bem comível assim. Aquelas velhas... Tô brincando. Comível. E ali nós conversando. Pá, pá, pá. E aí eu fiquei conversando com a irmã. Eu tomo com uma garrafa de vinho. E aí ali na recepção do hotel. Nós conversando. Trocando ideia. Aí eu saí fora do hotel. Fumar um cigarro. Fumei um cigarro. Quando eu voltei. Eu falei, cadê o gafanhoto? Aí a menina falou. Não, ele subiu pro... Pro quarto. Com minha mãe e minha irmã. Foi o que eu pensei na hora Falei, meu garoto Se eu sou a lenda Ele é o flocório Eu falei, ele subiu com tua mãe e tua irmã Ela, sim, subiu Com o meu vinho ainda Eu falei, meu Deus, ele tá zerando o game, velho Pra minha cabeça Ele tá comendo a mãe e a filha Aí eu falei, vamos subir no quarto da tua mãe Pra eu ver Ela vê o que? Eu falei, meu buri Tá estourando tua mãe Ela, não Eu falei, ele tá assim Ele tá comendo tua mãe E enfiando a roda do vinho Na porceta da tua irmã Minha cabeça viajou, velho Eu vou contar isso por mil anos, caralho Ela, Ceará, isso tá acontecendo Eu falei, tá, ele tá Ele tomou um tabela fila cedo, tá Esse é meu guri, porra Não, eu subi, pô E tava andando de escada, correndo Pra eu ver o que tava acontecendo Aí eu cheguei no quarto junto com a moça Eu falei, chama tua mãe Ela bateu na porta do quarto A véia abriu o quarto Só de roupão A véia, só de roupão Eu já dei uma tapa na porta Abri a porta Eu falei, cadê o Augusto? E a véia falou Tá cagando É que eu sou intolerante a glúten e a lactose É sério, é sério Mano, eu comia a véia me cagando Eu não tava nem aí, meu irmão Que se foda, bota a roda no cu, meu irmão Não, eu tento colocar esse menino no caminho do bem Eu tento Tem chuveiro pra isso, ó Comer a mulher e se cagando Eu sou parceiro Eu sou parceiro Eu sou parceiro Preciso, eu sou parceiro Nós tínhamos um barzinho lá em São Paulo Ele era afim de pegar a angoria Isso eu sou, isso é verdade Ele tava afim Não, é tudo verdade É verdade Eu trago ele de testemunha Ele doido em bagatá a angoria A angoria, não, não quero Não, não quero Não, e eu comecei a beber a angoria Não, não quero Não, não quero Falei, moça, você cobra? Não, falei, se cobrar eu pago essa porra Deixa o menino lhe comer Porra Vai ficar regulando buceta duas da manhã, rapaz Eu sou amigo do cara, meu irmão Aí a guria Não, não, eu falei Moça, dá pelo menos um beijo nele Não, não quero E eu sou Paulo Loco Falei O que você quer pra beijar ele? E a guria falou Se você beijar, eu beijo Falei Se eu beijar ele, você beija? A guria falou Beijo Eu falei Não tem problema Vem cá Peguei o menino aqui Sou parceiro Porra Eu sou parceiro Quem nunca pegou uma mina feia Pro amigo pegar uma gostosa Eu já fiz teatro, cara Deu um beijo no guri Ela foi e beijou Falei Tá satisfeita, moça? Aí ele falou Eu queria mais Aí eu falei Moça Se eu chupar o pau dele Você chupa Eu sou parceiro Se eu der o cu Você dá também Só tragédia Quer falar da gringa? Você só conta as coisas ruins Mas eu fiquei com uma gringa esses dias Foda Isso é foda Você tem que contar as coisas foda também Gringa da uma? Gringa Isso, exatamente Da onde? Gringa É a gringa que eu mereço Não interessa Paraguaia Antes fosse Paraguaia Eu pedi o Instagram da mina Quando eu abri A mina era boliviana É gringa É gringa Enquanto ele comia a mina A mina tocava flauta E fazia um cesto de papel Vai tomar no cu Vai Vou arrumar um viado pra você Não, eu vou arrumar um viado pra ele Vai com o outro Quem que é que você quer? É teu menino? É teu filho? É o seu dança É Vai embora, amor? Já voltou? Isso aqui é um ciúme do caralho, mano. Ele vai levar a mulher no banheiro, cara. Pra ficar vigiando, rapaz. Olha o tamanho da barriga dele. Ele não vê nem o pau dele mais, meu irmão. Não, eu tô de boa. Pode deixar, amor. Você não vai me fazer medo, não. É ele, a mulher e um emo. Um emo. Moleque não parece um. Não, não sou não, meu irmão. Eu sou sujo? De onde? O caralho tem um ciúme da mulher fé. Oi, toma o meu pau. Obrigado.